Ei, você do home office, se liga nessas três dicas que eu vou passar agora para melhorar sua postura em casa. Dica número um, fique atento à sua área de trabalho. Importante é não ficar com os pés na ponta e sim deixar eles apoiados. Depois, importante, o ajuste do braço. Deixar ele sempre na linha da mesa, na altura do teclado e do mouse. E por último, manter o monitor elevado na linha do olhar. Agora, a dica número dois, é importante se atentar o tempo que você permanece sentado. É importante levantar um pouco e caminhar e se movimentar. E agora, a dica número três. A gente vai iniciar com movimento de flexão, extensão de tronco, rotação, para a direita e para a esquerda. A inclinação e lateralização do quadril. Anotou essas dicas aí? Bora levantar? Bora se alongar!